Colegas, esta noite é uma noite de gala. Tivemos um debate franco, aberto, respeitoso acima de tudo, mas sem receio de botar o dedo na ferida. Isto é importante. Não houve jogo de compadres, não houve acerto preliminar de se fazer nada que frustrasse a expectativa de cada um dos presentes e dos ouvintes da internet. Minas Gerais, com este debate, dá exemplo e espero que seja seguido pelo Brasil afora, de convivência, da diversidade, de superação das adversidades e, enfim, de verdadeira democracia, que não se faz com silêncio, se faz com muita discussão, altivez e sinceridade. Aos nossos oradores da noite, o desmaiador Henrique Nelson Calandra, o juiz Gervasio dos Santos, aos nossos debatedores Maria Luísa Ilaílson, ao nosso mediador, mediador de sempre, equilibrado, nosso Hebert Carneiro, os meus sinceros agradecimentos. Esta é realmente uma noite a ser rememorada. Neste instante, também, solicito ao cerimonial que encaminho o microfone ao ministro Paulo Medina, que deseja fazer o uso da palavra para uma mensagem final. Muito obrigado. Quando fui convidado a comparecer a este encontro, aconselharam-me a vir conviver com os colegas, mas que eu fizesse uma autocrítica e não estivesse a falar. Não fizesse porque vivo momentos difíceis e passarinho não canta na monta. Então, todo o apoio, toda a consideração, todo o entusiasmo para que eu dissesse daqui o meu pensamento, com o ex-presidente da MB e da Amarges, refreou-me, dizendo, não vá, não fale, permaneça em silêncio. Mas, surgiu uma outra voz, tão própria de mim, tão no interior, me carrego. Fale o que você pensa, afirme o que você acha, mas jamais posse em silêncio. Nessa dúvida do silêncio e a verbalização do meu pensamento, eu passei uma tarde e até hoje, quando aqui cheguei. Por que falar? Indaguei a mim mesmo. Ainda que eu não tenha medo, ainda que eu não tivesse medo, ainda que eu não pudesse cantar em qualquer momento da minha vida, eu iria falar, quis falar, precisava falar. Mas, eu pensei, Levaso e Bruno e Caranda, o que é falar? Aí amedrontou-me. O que é falar? Um juiz de 43 anos de vida adjudicante, um juiz afastado de magistratura, através de métodos deploráveis para a magistratura, o que é falar? Falar do passado é talvez reviver o atrasado, o eterno. Falar do futuro é deixar que Levaso e Caranda falem. Porque nós precisamos, não da minha palavra que nada iria construir, precisamos da palavra do conveniço deles que tudo irão fazer. Mas, eu continuei a pensar e meditar. O que é falar e por que falar? Eu me lembro, estou a me lembrar agora, nesse instante, de dezembro 21 de 1965. Terminava o meu culto de direito e a primeira manifestação que eu quis expor ao meu povo foi na minha cidade. E lá, no dia seguinte à minha formatura, fui homenageado pelo padre, pelo parco local. A minha cidade toda estava ao lado da igreja. Ali eu chegava. Chegava e era cumprimentado pelas minhas professoras, pelos meus amigos, pelos meus conterrâneos. E fiz um discurso, entusiasmado, bravo, energizado, forte, definido. Um discurso também de carinho, um discurso de emoção, um discurso de lágrima nos olhos, rodeado pelos meus pais. E eu disse ali, misericórdia domine eterno cantado. Assim iniciei a minha oração, dentro da igreja. Misericórdia domine eterno cantado. Hei de cantar a misericórdia de Deus. Hei de cantar o meu ideal e a minha vida. Isso veio à minha cabeça e eu falei, por que eu falei aquilo há tantos anos, há 40 e tantos anos? É porque eu acredito no que falo. Eu expresso o que sinto. Viu para o que eu acredito e sinto. Aquele pivô da juventude. Veio a mim para que falar. Deu ou não falar. Entre a prudência do momento. Entre a prudência do passado, faço a opção pela minha energia do monstro. Então, sentindo o que sinto, expressando o que expresso, irei falar. Irei falar não de problemas pessoais. Irei falar não de desencanto que ocorre no meu coração. Irei falar não de preocupação maior. Preocupação que deve ser deles, mas não pode ser de nenhum de nós. Preocupação que supera a minha afirmativa em carta recente. Onde diz que deixava magistratura, ia para o recerto do meu lar. Mas deixava magistratura sem jamais abrir mão dos prerrogativos de magistratura. E a luta pelos prerrogativos de magistratura, eu manteria como ideal da minha vida, como ideal a concretizar. Então, já aposentado, já afastado, não integrado e sem poder de liderança, eu estou do lado de um e do outro, para que juntos, como soldado que estivesse na sentinela, defendam a magistratura do país. É fácil dizer, escolas judiciais, é fácil dizer e conviver com o CNJ. É fácil integrar seus tribunais, é fácil bater palmas junto aos tribunais em qualquer outro lugar. Mas o que é difícil, o que não se faz, se faz o misto desse país, é o judiciário, é as associações de classe, que ele é coragem e não tem de defender o juiz. O juiz sacrificado, o juiz humilhado, o juiz pedoteado. Então, eu penso nisso. Vamos pensar. Calandre Velho, amigo meu, meu companheiro de tantas lutas, o Gervásio, tive ótimas informações dele. Ele conversando com a simpatia que tem, quando cheguei a esta casa, ele lembrava-me uma pergunta que me fez em 1997, lá no Paranhão. Demonstrou o gesto de carinho. Assim, um e outro, ambos, eu reverencio e homenageio, dizendo que acreditam em ambos para a administração. Mas acredito na medida em que eles acreditam neles próprios. Eles acreditam que têm força para vencer. Não força para viajar. Não força para internacionalizar as questões. Não força para que estarem em convivência fraternal. Mas força para dizer a cada um de nós o que está fazendo, pelo juiz determinado, não pelo juiz indeterminado. Não adianta falar, eu defendo o juiz. Eu defendo aquele juiz, porque aquele juiz precisa de defesa. Eu defendo aquele juiz que ele é de juiz honesto. Eu não defendo aquele juiz que ele é corrupto. Mas não tem uma associação. Não tem associação ou a cobertura, a peneira para tapar o rosto e dizer, eu faço tudo isso e não faço coisa nenhuma. que eu não aponto o que fez. Não afirmo o que fez. Assim se avalou. Você que me pareceu feliz no debate, tal qual o Carandra, que há tanto tempo conheço, não deixe de responder objetivamente as suas perguntas. Não deixe objetivamente de responder a sua consciência. Eu estou do lado do juiz e sempre do lado do juiz. O grande problema da magistratura hoje não é a Lomã, não é a reforma constitucionais, não é a prestar amorosidade que ele está. O grande problema é a defesa do juiz. Esse é o grande problema da magistratura. Porque precisa ser defendido para que a magistratura seja forte. A magistratura é forte, o judiciário é forte. Se não, não. Dialoguei muito no Congresso. Falei no Senado. Falei na Câmara. Falei várias vezes na República. Lutei contra a Previdência pela integralidade e paridade. Fiz o que podia ser feito em Brasília. Mas o que é preciso fazer, hoje e sempre, é a defesa do juiz. E as associações não fazem. As associações estão intimidadas. As associações estão enfraquecidas. As associações têm medo de abrir. Como tem os tribunais. Uma conveniência diante do tabado da informação da imprensa faz com que o recuo tático é o melhor caminho a seguir. Não façam isso. Não tenham recuo tático. Tenham coragem, e tenho, sei com isso, de avançar. E defenda o juiz. Não a mim que não preciso de defesa. Não a mim que não preciso mais de magistratura. Porque fiz a minha defesa sozinho fácil. Mas os outros colegas, a esse primeiro grau, a esse que está na distância ou perto daqui, esses que estão nos tribunais, mas estão intimidados, esses que estão nos tribunais, mas a malha de licença que corre nas as notações, decidem causas importantes. Nos tribunais existem isso. Aqui é por lá. Aqui em Brasil, nos tribunais superiores. E assim é que a primeira magistratura precisa agir. O juiz precisa sentir seguro. Seguro que ele dê uma sentença em qualquer momento. Ele pretende falar em qualquer instante. Ele sabe que não está sozinho. Não precisa esperar que o juiz lhe bata a porta. É preciso que o juiz chegue na sua porta, alguém da minha MV, e fale, eu estou do seu lado, eu vim aqui para combater os outros. não precisa humilhar mais o juiz. Humilhar o juiz já o faz muito, o juiz já se faz muito em tribunais, o juiz já se faz muito em imprensa. Não seja o companheiro dessas instituições. Seja o companheiro do juiz, a defesa do juiz, que então ganhará o respeito e a gratidão de todos os humanos. que o juiz já se faz muito em imprensa. Não seja o companheiro do juiz, Não seja o companheiro do juiz, mas o juiz já se faz muito em imprensa. Não seja o companheiro do juiz, mas o juiz já se faz muito em imprensa.